Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você do Absoluto Zero a instalar a nova versão do Android Studio, que é a versão Iguana. A versão Iguana foi lançada recentemente, então nesse vídeo eu vou mostrar do Absoluto Zero a instalação e a configuração completa dessa versão do Android Studio. Você precisa ficar até o final do vídeo, pois cada detalhe desse vídeo faz total diferença. Se você perder algum ponto aqui do vídeo, provavelmente não vai funcionar para você. Se você tem uma versão do Android Studio mais antiga instalada na sua máquina, nessa aula eu vou mostrar para você como é que você faz a atualização para a versão Iguana da maneira correta. Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. O primeiro passo, você vai acessar o seu navegador de internet e a gente vai fazer o download do Android Studio. Então você vai digitar Android Studio, vai pressionar o Enter e nós vamos acessar esse site aqui, que é o developer.android.com. Esse é o site oficial do Android para você poder baixar a IDE. Vamos acessar, chegando aqui na página oficial, antes de você fazer o download da versão Iguana, nós precisamos verificar quais são os requisitos mínimos e recomendados para que a gente consiga utilizar o Android Studio mais o seu emulador. Então descendo um pouco mais aqui na página, você vai acessar essa parte aqui, começar a usar o Android Studio e você vai vir nessa parte aqui, instalar o Android Studio. Você vai clicar aqui e aqui você consegue verificar os requisitos mínimos e recomendados para cada sistema operacional. Você consegue verificar os requisitos para o sistema operacional Windows, aqui embaixo você tem para o Mac, para o Linux e também para o Chrome OS. Nesse caso, eu estou utilizando aqui o Windows 11, eu vou estar fazendo esse tutorial no Windows 11, mas você pode instalar em qualquer sistema operacional. Os requisitos mínimos para o sistema operacional Windows, você vai precisar ter um sistema operacional pelo menos Windows 8, 64 bits. Aqui na documentação ele recomenda que você tenha pelo menos o Windows 8, porém, eu vou fazer uma recomendação para você muito importante. O Windows 8 está muito obsoleto, eu recomendo que você instale pelo menos o Windows 10, é o mínimo necessário o Windows 10 nos dias atuais. O Windows 10, você vai ter suporte até ano que vem, 2025, então você ainda recebe atualizações da Microsoft. O Windows 8 não recebe mais atualizações, então eu não recomendo que você utilize, porque você vai ter muitos problemas no Android Studio. Mínimo o Windows 10, se possível o Windows 11, que é o mais atual. Você vai precisar de pelo menos 8 GB de RAM, esse é o mínimo recomendado. Aqui no processador, você vai precisar de um processador Intel, pelo menos de segunda geração, ou AMD equivalente. Um processador de entrada já é o suficiente aqui, pessoal. Um Core 3 da Intel, ou um AMD Ryzen 3, já é mais que o suficiente. Qualquer processador de entrada vai funcionar muito bem. 8 GB de espaço livre no seu SSD ou HD, para você poder fazer a instalação da IDE e também do Android SDK e emulador, o emulador do Android. Então você precisa ter 8 GB para poder fazer a instalação dos principais recursos do Android. E uma resolução de tela de 1280 x 800, ou seja, uma tela HD. Esses são os requisitos mínimos necessários. Se você tiver esses requisitos aqui, você vai conseguir fazer a instalação e configuração do Android Studio normalmente e vai conseguir programar para o Android tranquilamente. Porém, com 8 GB de RAM, vai ficar muito lento caso você execute os seus aplicativos no emulador nativo do Android. Então a minha recomendação é, se você tiver só 8 GB de RAM, use o Android Studio e execute os seus aplicativos no seu próprio aparelho celular. Tirando toda essa carga de memória RAM que você iria utilizar no emulador. Aí o seu desenvolvimento vai ficar mais rápido. Nos requisitos recomendados, você precisa de um sistema operacional 64 bits, nesse caso Windows 11. 16 GB de RAM or more, ou mais. Ou seja, com 16 GB de RAM você vai conseguir usar o Android Studio e executar os seus aplicativos no emulador nativo do Android Studio sem nenhum problema. Sem nenhum tipo de lag. 16 GB é mais que o suficiente. Por que ele fala aqui ou mais? Porque caso você queira abrir mais do que um emulador, às vezes você quer abrir 3 emuladores do Android com diferentes tamanhos de tela para testar os seus aplicativos. Então se você abrir 2 emuladores ou mais, você vai precisar de muito mais do que 16 GB de RAM. Pelo menos 32 GB. Mas aí já é para entusiasta, já é se você realmente quer fazer testes muito grandes, você quer ter um desempenho sobrando. Beleza? Mas 16 GB para um emulador e o Android Studio vai ficar tranquilo. Até 2 emuladores com 16 GB é possível. Agora 3 ou mais, você precisa de mais RAM. O que mais pesa no Android Studio é memória RAM. E aqui no processador, ele não fala qual é o processador, mas um processador intermediário, um i5 ou da AMD, um Ryzen 5, já é mais que o suficiente. Processador não é algo que pesa tanto no Android Studio. O maior problema é a memória RAM. Então se você tiver um processador de entrada aqui, vai funcionar. Nós já fizemos testes com processador de entrada e 16 GB de RAM e rodolizo. E aqui você precisa ter uma tela Full HD. Esses são os requisitos recomendados para o Windows. Se você estiver utilizando o Mac, vai ser a mesma coisa aqui. O mínimo para o Mac, você precisa ter um sistema operacional Mac OS 10.14, que é o Mojave. Esse é o mínimo. 8 GB de RAM. Memória RAM vai ser para todos os sistemas a mesma coisa. 8 GB o mínimo. 16 GB o recomendado. Aqui ele fala o Apple M1 chip. O chip M1 da Apple. 8 GB de espaço livre. Tela HD. No recomendado, ele recomenda a última versão do Mac disponível, que pode ser o Sonoma ou Ventura. 16 GB de RAM ou mais. O último chip disponível, mas chips intermediários também funcionam muito bem. 16 GB de RAM para armazenamento. E tela Full HD. Aqui eu também não comentei, mas no Windows você precisa de 16 GB de espaço livre no seu SSD HD, nos requisitos recomendados. E para o Linux, a mesma coisa. 8 GB, 16 GB e assim por diante. Então, esses são os requisitos mínimos. Se você tiver um computador compatível, você vai conseguir fazer a instalação e executar os seus aplicativos no emulador e começar a criar os seus aplicativos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar. Vamos vir aqui nesse botão. Faça o download do Android Studio Iguana. Vamos clicar aqui. Você precisa aceitar os termos do Google. Você clica aqui, li e concordo com os termos e condições acima. E aí você vai clicar nesse botão aqui. Fazer download Android Studio Iguana versão 2023.2.1. Vamos clicar aqui. Eu vou salvar aqui na pasta de downloads. Salvar. É mais ou menos, pessoal, 1 GB e 100 MB. Beleza? O download acabou de ser realizado. Vamos acessar aqui o explorador de arquivos, pasta de downloads e está aqui, pessoal. Android Studio 2023.2.1.23. Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai executar como administrador, sempre como administrador. Você vai clicar em sim para confirmar. Vai aparecer essa janela de setup. Vamos clicar aqui em Next. E aí você vai deixar marcada essa caixa aqui, Android Virtual Device. O que é isso daqui? Isso daqui é o emulador nativo do Android Studio. Para você testar os seus aplicativos Android dentro do Android Studio. Então, se você deixar marcado o Android Virtual Device, durante a instalação da IDE, você também vai instalar o emulador do Android. Se você desmarcar essa caixa, você vai ter que instalar o emulador do Android depois. Você pode fazer isso depois também. Nesse caso, eu já vou fazer a instalação durante o processo principal. Vamos clicar em Next. Aqui é o local onde o Android Studio vai ficar instalado. Nesse caso, ele vai ficar instalado aqui no disco local C, o meu disco principal, que é um SSD. Inclusive, eu quero fazer uma recomendação para você. Faça a instalação do Android Studio em um SSD. Vai ser muito mais rápido para você abrir a IDE. O desenvolvimento vai ficar muito mais rápido. Se você tiver um SSD, instale no SSD. Porém, o SSD precisa ser o seu disco principal. O Windows precisa estar instalado nele, beleza? Caso você não tenha um SSD, tenha somente um HD, pode instalar no HD que vai funcionar normalmente. Porém, vai ficar um pouco mais lento para abrir a IDE. Tudo bem? Então, nesse caso, eu vou instalar aqui no SSD. Nesse caso, eu vou colocar o C, barra Programa Files, pasta Android, barra Android Studio. Você pode mudar o local da instalação clicando aqui em Browns e você pode fazer a instalação em qualquer outro lugar. Eu recomendo que você mantenha no local padrão, porque aí vai ficar muito mais fácil de você identificar algum erro e de você também não se perder ou acabar cometendo algum erro. Mantenha no local padrão. Vamos clicar em Next, vamos clicar em Install e ele vai começar a fazer a instalação do Android Studio. Vamos aguardar a instalação. A instalação foi feita com sucesso, vamos clicar aqui em Next. Você vai deixar marcada essa caixa aqui, Start Android Studio. A gente vai clicar em Finish. Depois disso, vai aparecer essa caixa de alerta aqui, dizendo se você quer importar configurações de versões anteriores do Android. Nesse caso, como a gente está fazendo uma instalação limpa, eu não quero importar nenhum tipo de configuração de versão anterior do Android. Então, você vai manter essa caixa aqui, do Not Import Settings. Ou seja, eu não quero importar nenhum tipo de configuração de versão anterior. Vamos clicar em OK. Vai aparecer aqui essa caixa de Help, de Ajuda. Aqui é para você passar estatísticas para o Google. Você pode vir aqui e passar algumas estatísticas. Ele vai coletar algumas estatísticas suas. Ou você pode clicar aqui em Don't Send e aí ele não vai coletar nada. Nesse caso, eu vou clicar aqui em Don't Send. Mas qualquer uma das opções, você pode escolher. Aí vai aparecer essa tela de boas-vindas aqui. Vamos clicar em Next. Agora, a gente vai precisar fazer a instalação de alguns recursos importantes e obrigatórios do Android. Como, por exemplo, o emulador do Android, que a gente marcou lá no comecinho da instalação. Entre outros recursos de SDK. Você pode fazer essa instalação de duas maneiras. Você pode fazer da maneira Standard, que é a maneira padrão. Ou a maneira Custom, que é a maneira customizada. Qualquer uma dessas opções vai chegar no objetivo final. Nesse caso, eu vou estar utilizando a maneira padrão, que é a Standard. Vamos clicar em Next. E aqui você consegue verificar em Current Settings os recursos que você vai fazer o download e instalar. Android Emulator. O emulador do Android, 347 MB. Android Emulator Hypervisor, que é um acelerador para deixar o emulador mais rápido. Android SDK. Entre outros recursos aqui do Google. Vamos clicar em Next. E antes de começar a fazer o download e a instalação, nós precisamos aceitar algumas licenças de softwares. É obrigatório, senão ele não deixa você fazer a instalação. Então, você vai vir aqui na parte de licenças. Na parte de licenças. Você vai clicar aqui, Android SDK Licença. Essa daqui é a primeira licença de software. Essa primeira licença de software contém esses recursos aqui. O emulador do Android, o Hypervisor, o SDK do Android e assim por diante. Então, você precisa clicar aqui e você precisa vir aqui em Accept. Precisa aceitar essa licença de software para poder fazer o download desses recursos que estão incluídos nessa licença. Depois, a gente vai clicar nessa próxima licença aqui, que é o Android SDK Army DBT License. Essa licença vai conter esse recurso aqui, Google APIs Intel. Nós vamos clicar aqui, vamos aceitar essa licença de software e nós vamos clicar na última licença de software, que é esse Intel Android Extra License. Vamos clicar aqui em Accept. Já aceitamos as três licenças de software. O botão de Finish foi liberado, beleza? Vamos clicar aqui em Finish. Agora, ele vai começar a fazer o download de todos aqueles recursos. Ele vai fazer o download e depois a instalação de forma automática. Nesse momento, você precisa ter acesso à internet. Pode demorar um pouco, tudo vai depender da velocidade da sua internet e da velocidade do seu computador. Quando terminar aqui, eu volto. O download e a instalação dos componentes foi realizado com sucesso. Vamos clicar aqui em Finish e vai aparecer essa outra janela de boas-vindas, que é a janela principal do Android Studio. Nesse momento, nós fizemos a instalação completa do Android Studio, porém, ainda não acabou. A gente precisa fazer uma série de configurações do Android Studio para deixar ele pronto para o desenvolvimento. Vamos lá? Nesse caso, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai vir aqui em More Actions e vai acessar aqui o SDK Manager. Nós vamos acessar aqui o SDK Manager. E aqui no SDK Platforms, nós precisamos fazer a instalação de algumas versões do Android. Por padrão, ele vem aqui instalado o Android 14.0, que é esse Down Cake. Mas eu recomendo que você instale pelo menos umas duas versões do Android para você poder testar os seus apps com mais variedades. Eu recomendo que você faça a instalação do Android 13, que é o Android que a maioria das pessoas estão utilizando no momento. Então, você vai fazer o download do Android 13, Android 12 e é mais que o suficiente. Então, você vai ter o Android 14, que ele instala para o padrão. Nós vamos instalar o Android 13 e o Android 12. Então, você vai ter várias versões aqui, GLB, Lollipop, Nougat, Marshmallow. Caso você queira testar o seu app nessas versões do Android, é só você selecionar e fazer o download de cada uma delas. Por que eu não recomendo que você faça a instalação de todas as versões do Android? Porque não há necessidade. E isso daqui vai pesar muito no seu HD. Se você fosse baixar tudo isso daqui, ia gastar pelo menos uns 60 GB. Então, é muita coisa. Então, eu recomendo que você baixe só duas versões do Android. Android 13 e Android 12 é mais que o suficiente para você trabalhar. Você vai acessar agora o SDK Tools. E aqui no SDK Tools, você tem aqui o Android SDK Build Tools. Ele foi instalado durante a instalação do Android Studio. O Android Emulator já foi instalado. A gente instalou lá no comecinho, né? O emulador do Android. Aqui já foi instalado também o Android Emulator Hypervisor Driver. O que é isso daqui? Isso daqui é um acelerador gráfico para dar mais desempenho no emulador do Android. Então, esse Android Emulator Hypervisor vai servir tanto para processadores Intel quanto processadores da AMD. Então, você não precisa se preocupar porque ele já vai fazer a instalação do acelerador gráfico. E aqui ele também fez o download do Android SDK Platform Tools. Aí, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você faça a instalação desses recursos aqui do Google. Como, por exemplo, Google Web Driver, Google USB Driver, Google Play Services. É muito importante para você poder testar servidor. Quando você precisar utilizar algum recurso que precisa desse Google Play Service, você já tem ele baixado também. Google Play License Library, Google Play Instante, Google Play APK. Baixe todos esses recursos aqui do Google. Você vai selecionar todos eles. Você vai clicar agora em Apply, OK. E aí ele vai fazer o download de todos esses recursos que eu marquei. E a instalação de forma automática. Pode demorar um tempo. Tudo vai depender do acesso à internet, da velocidade da internet e da velocidade do seu computador. Quando eu terminar aqui, eu volto. Beleza. Acabou de fazer o download e a instalação. Podemos clicar aqui em Finish. E já vai mostrar aqui todos os recursos que você instalou. Já vai mostrar aqui no status que está instalado. Está vendo aqui? Instalado. Os que não tiver instalado, vai estar Not Installed. E aqui no SDK Platforms, o Android 13 e o Android 12 já foram instalados. Podemos vir aqui e clicar em OK. Agora o que a gente vai fazer? Ainda tem mais algumas configurações que você precisa fazer. Você pode vir aqui em Customize. Aqui você tem o tema da IDE que você pode estar utilizando. Por padrão vem o tema escuro, que é o Dark. Você pode vir aqui e trocar para o Light, que é o tema branco. Light and Light Reader. Tem vários temas aqui que você pode utilizar. Aí fica a seu critério. Aqui é a fonte da IDE. O tamanho da fonte da IDE. Por padrão vem 13. Pode ver que vem muito pequenininho o tamanho da fonte. Eu recomendo que você aumente o tamanho da fonte para pelo menos 16. Repare que ficou muito maior, muito mais legível, mais fácil de você visualizar. Você pode colocar 18, 20, 14. Fica a seu critério. Mas o ideal é que não fique 13 porque é muito pequeno. Eu geralmente coloco 16 é mais que o suficiente. Feito isso, você vai vir nessa engrenagem aqui. Você vai vir aqui em Check for Updates. Vai clicar aqui. Vamos verificar se tem atualizações para fazer na IDE. Nesse caso vai aparecer aqui um sininho. Você clica aqui. E aqui ele já está falando que tem mais uma versão, mais um patch de atualização dessa versão iguana. Eu acabei de instalar a versão iguana. Porém, tem mais um patch de atualização. Então você pode vir e clicar aqui em Update. Update and Restart. E aí você vai instalar esse novo patch da versão iguana. Então você pode fazer essa atualização agora. Se tiver mais uma versão aí. Aí você clica no sininho de novo. E vai pedir para você reiniciar. Você reinicia. Aí ele vai começar a fazer o update. Ele está fazendo o update. É mais um patch dessa versão iguana. Beleza. Acabei de fazer a atualização. Você vai clicar na engrenagem de novo. Check for Updates. Espera aparecer o sininho aqui. Clica na IDE. Apareceu o sininho. E aí não tem mais nenhuma atualização para você fazer. Se aparecer essa mensagem. A gente já atualizou tudo. Aí a gente vai criar um novo projeto agora. Para a gente poder executar. E de fato fazer a configuração completa. Então você pode vir aqui em New Project. Vamos criar um novo projeto. Você pode criar um projeto para telefone e tablet. Que nesse caso é aplicativos para celular e tablet. Você pode criar para EarOS. Que nesse caso é relógio. Televisão. E Automotive. Que nesse caso é automóveis. Nesse caso eu vou criar aplicativos para celular. Aí aqui nós vamos ter vários templates. Padrões que a gente pode utilizar no nosso projeto. Para começar a criar o nosso aplicativo. Se você colocar aqui no Activity. Você vai criar um projeto sem atividade. Ou seja, sem tela nenhuma. Em Empty Activity você vai criar um projeto com Jetpack Compose. Ou seja, é um projeto 100% em Kotlin. Esse daqui é um outro paradigma de programação. Que nesse caso é a programação declarativa com Jetpack Compose. Se você quiser criar um projeto com XML. Com Java ou Kotlin. Você precisa utilizar o padrão de Views. Que é o XML. Então todos esses templates aqui. Vão ser XML. Tirando esse daqui que é C++. Esse daqui é Jetpack Compose. Então aqui você pode escolher o Empty Views Activity. Você vai criar uma atividade vazia. Para o padrão imperativo. Que nesse caso é o XML. Eu vou criar aqui um projeto com XML. Empty Views Activity. Vou clicar em Next. E aqui em Name é o nome do meu aplicativo. Eu vou colocar aqui. Meu primeiro app. Aqui no Package Name. É o nome do pacote do seu aplicativo. Esse com aqui sempre vai existir. Aqui é o nome do domínio do seu app. Você pode colocar aqui por exemplo. O nome do seu site. Se você tiver um domínio aí. Vou colocar Stack Mobile. E aqui o nome do seu app. Meu primeiro app. E aqui na linguagem. Você pode clicar aqui. Você pode criar um projeto. Com a linguagem Java. Ou com a linguagem Kotlin. Por padrão vai vir Kotlin. Mas se você quiser criar em Java. É só selecionar aqui. E aqui no Minima SDK. É a API mínima. Ou seja. A versão mínima do Android. Que o seu projeto vai estar rodando. Nesse caso. Mantenha o padrão aqui. Que é a API 24. Android 7.0. Nougalt. E aqui no Build Configuration. Você pode escolher o Kotlin DSL. Que é o novo padrão de Build.Gradle. Que é o KTS. O recomendado. Ou você pode utilizar a versão mais antiga. Que é o Grove. Grove DSL. Qualquer um desses dois funciona perfeitamente. Você pode utilizar qualquer um dos dois. O que muda aqui é só na hora de você fazer a instalação das dependências. Então nesse caso. Eu vou colocar aqui o recomendado. Aí o que vai acontecer? Como é o primeiro projeto que eu estou criando aqui no Android Studio. Ele vai criar uma pasta chamada de Gradle. Aonde que fica essa pasta Gradle? Você vai acessar aí o seu explorador de arquivos. Você vai vir aqui em este computador. Vai acessar o disco local C. Você vai vir aqui em usuários. O nome do seu usuário. No meu caso aqui é Marcos. E aí vai ser criada aqui uma pasta chamada .Gradle. Essa pasta Gradle vai ser criada apenas uma vez. Toda vez que você criar o seu primeiro projeto. Vai ser criada essa pasta Gradle. E aí nos próximos projetos que você criar. Ele vai pegar essa versão do Gradle que você fez o download. Beleza? Aqui você tem a pasta Android Studio Projects. É aqui onde vai ficar todos os projetos que você criar. E aqui você tem outras pastas que a gente vai falar depois. Eu vou clicar aqui em Finish e ele vai começar a criar o meu projeto aqui no Android Studio. Aqui são algumas novidades do Iguana. Você pode minimizar isso daqui clicando aqui. E aí você vai aguardar. Está vendo? Ele está fazendo o download do Gradle. Versão 8.4. É a versão do Gradle referente a essa versão do Android que é o Android Studio Iguana. Você vai ver que ele vai criar aqui uma pasta .gradle. Quando terminar aqui eu volto. Beleza? O meu projeto acabou de ser criado. E ele já fez o download do Gradle. Se você acessar agora o seu explorador de arquivos. Você vai ver. Vai ter uma pasta aqui. Vou voltar. Marcos. Vai ter uma pasta chamada .gradle. Essa pasta foi criada agora. Você vai clicar com o botão direito do mouse. Mostrar mais opções. Você vai vir aqui em Propriedades. Essa pasta aqui. Ela vai precisar ter aproximadamente esse tamanho aqui. De 1.73 gigas. Se a sua pasta .gradle tiver um menos de 1 giga. Quer dizer que não fez o download corretamente lá do servidor do Google. Então vai dar problema no seu projeto. Essa pasta precisa ter exatamente 1.73 ou muito próximo disso daqui. Então já estou mostrando para você porque é um erro que pode acontecer. Se acontecer algum erro aqui. E dá uma olhada na sua pasta .gradle. Se o tamanho dela está 1.73. Se tiver menos do que isso. Faz o seguinte. Você vai clicar aqui. Você vai excluir essa pasta. Vai fechar o Android Studio. E vai criar um projeto novamente. Como você não vai ter mais a pasta .gradle porque você acabou de excluir. Quando você criar um novo projeto. Ele vai tentar fazer o download novamente. Aí você vê se ele fez o download corretamente. É muito importante que esteja correta. Tudo bem? Esse aqui é o nosso projeto padrão. Nós temos aqui o res. A pasta droble para colocar as imagens. Layouts. Mip Maps. Que são os ícones do nosso aplicativo. A pasta values. Nós temos aqui o arquivo de cores. O arquivo de strings. A mesma coisa das outras versões. Arquivo de temas. Tema escuro. O griddle scripts. Build.gradle a nível de app. A nível de módulo. E assim por diante. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa engrenagem. Você vai vir aqui em SDK Manager ou Settings. Pode ser qualquer um dos dois aqui. Eu vou vir aqui em Settings. Configurações. E a gente vai aumentar o tamanho da fonte. Olha o tamanho da fonte do código aqui que você está escrevendo. É muito pequeno. Então se você tem algum problema de visão aí. Vai ficar muito complicado você programar dessa forma. Então a gente vai aumentar o tamanho da fonte. O código que você escreve. Para aumentar o tamanho da fonte. Você vai vir aqui em Editor. Vai clicar aqui. E você vai vir aqui em Fonte. Aí você tem aqui o tamanho da fonte. Size. Por padrão. Vem no tamanho 13. É esse tamanho aqui. Você pode aumentar para 18. O tamanho da fonte já aumenta aqui do lado. Você pode aumentar para 20. Para o tamanho que você quiser. Eu geralmente eu coloco aqui 23. 21. 21 é mais que o suficiente. Eu vou colocar o tamanho da fonte 21. E aqui no line high. É o espaçamento entre as linhas. Por padrão vem 1.2. Mas se você colocar aqui por exemplo 2.0. Pode ver que vai ter um espaçamento entre as linhas do código. Então você pode definir da maneira que você desejar. Eu vou colocar aqui 1.2. Vou definir aqui o padrão. Aqui é o tipo de fonte. Por padrão vem esse JetBrains Mono. Mas você pode escolher outro tipo de fonte aqui. Eu vou clicar aqui em Apply. Pode ver que meu código já aumentou. Ficou muito maior. Muito mais legível. Muito mais fácil de trabalhar. E se você vir aqui em Appearance. Você consegue trocar o tema dentro da IDE também. Dentro do projeto. Então aqui você pode trocar para o Light. Você pode trocar para o Darkula. Para o tema que você preferir. Eu vou colocar aqui Dark. Aqui você pode trocar o tamanho da fonte da IDE. Por aqui também. Então essa configuração é muito importante que você faça. Nós temos aqui um código padrão. Uma MainActivity. Que tem aqui um Hello World. E a gente tem esse padrão aqui de MainActivity. Agora eu vou executar esse projeto no meu emulador do Android. Para a gente finalizar a configuração. Você precisa ter pelo menos 8 GB de RAM para conseguir executar o seu aplicativo no emulador. Vai ficar bem lento. Então já saiba que se você tiver 8 GB de RAM. Você vai conseguir. Mas vai ficar lento. O ideal é que você tenha 16 GB de RAM. Para que você consiga ter o desempenho ideal. Se você tiver menos do que 8 GB de RAM. O emulador nem vai funcionar. E nem a IDE do Android Studio vai funcionar. Primeiro o que você precisa entender. O emulador ele é uma máquina virtual. Então ele precisa de virtualização. Ele precisa da virtualização do seu processador. Você precisa verificar se a virtualização do seu processador está ativada ou não. Como é que você pode fazer para saber se está ativado ou não? Uma maneira simples. Você acessar o gerenciador de tarefas do sistema operacional Windows. Então eu vou segurar aqui. Ctrl Alt Del. Gerenciador de tarefas. E aqui pessoal. Você pode vir aqui em desempenho. CPU. E aqui você vai conseguir visualizar a virtualização. No meu caso aqui a virtualização está habilitada. Isso quer dizer que a virtualização do meu processador está ativada na BIOS da minha placa-mãe. Se o seu estiver desabilitado ou desativado. O emulador não vai funcionar sem virtualização. Você vai ter que acessar a BIOS da sua placa-mãe. Quando você liga o computador você vai ter que apertar uma tecla lá de atalho. Pode ser DEL. Pode ser F3. Enfim. Tem várias teclas de atalho. Você tem que consultar o modelo da sua placa-mãe. Geralmente é DEL. Você vai segurar lá o DEL. E aí você vai acessar a BIOS da sua placa-mãe. E vai ativar a virtualização. Tanto o processador Intel quanto a AMD tem o processo de virtualização. Pesquisa no YouTube como ativar a virtualização no modelo da sua placa-mãe. Caso você não saiba. Aqui eu não vou ensinar. Você precisa ativar. Ativou. Está habilitado. Outro detalhe é. Você vai vir aqui em Settings. Ou SDK Manager. Nesse caso eu vou vir aqui em SDK Manager mesmo. E você vai vir aqui em SDK Tools. E aí você precisa do acelerador gráfico. Para dar mais desempenho para o emulador. O emulador vai ficar lento. Então você precisa desse acelerador aqui. Que é o Emulator Hypervisor Driver. Esse daqui é tanto para Intel quanto para AMD. Então quando a gente faz a instalação do Android Studio. Ele já instala isso daqui por padrão. Você não precisa se preocupar. No caso do Intel. Ele vai instalar também esse Intel Accelerator Rexans. Esse aqui é só para processadores Intel. Mas ele já vai instalar tudo certinho para mim. No caso do Intel. Ele vai instalar esse e esse daqui. No caso de processadores AMD. Ele vai instalar só esse daqui. Se não tiver instalado. Você seleciona esse daqui. E bota para instalar. Se o seu processador for Intel. Coloca esse. E coloca o Rexans para instalar. Se for só AMD. Você vai colocar só o Hypervisor. Tudo bem? Instalou o acelerador gráfico. Ativou a virtualização. Aí sim. Você vai executar o seu projeto no emulador do Android. Você precisa criar um emulador. Nessa aula eu não vou mostrar como criar um emulador. Mas agora por padrão. Nessas novas versões do Android Studio. Já vem um modelo de device. Um modelo de celular. Para você testar o seu aplicativo. Pode ver que aqui em cima. Já tem um Pixel 3a API 34. Nós já temos aqui um emulador do Android. Você pode clicar aqui para executar. Vamos executar aqui no emulador. Run App. E aí você vai vir aqui. Aqui do lado. Na direita. Running Devices. Você vai clicar aqui. E aí vai aparecer aqui um dispositivo virtual. Uma máquina virtual simulando um celular real. E aí a gente vai conseguir visualizar. Esse aplicativo padrão aqui. Que por enquanto só tem esse Hello World. Então ele vai abrir aqui o emulador. A primeira vez demora um pouco mais mesmo. Então ele vai abrir o emulador. Vai carregar. E depois ele vai fazer a instalação do aplicativo. A primeira vez demora mais. Depois nas próximas vezes é bem mais rápido. Beleza? Então eu vou aguardar aqui ele executar. Beleza pessoal. Ele já fez a instalação do nosso aplicativo aqui. Hello World. Você acabou de fazer a instalação e a configuração do Android Studio com sucesso. É muitos passos né pessoal. Mas a gente fez a configuração completa. Aí eu quero mostrar um negócio para você aqui. Você pode minimizar. Muita gente vai se confundir aqui com a Main Activity. Marcos o que é esse tanto de código que não tem? Que não tinha nas versões anteriores. Deixa eu só te explicar o que significa cada uma dessas coisas aqui. Não mudou nada. Eles só colocaram esse System Bar e eles também tiraram a barra de status. Se você clicar aqui você vai ver que não tem mais a barra de status do aplicativo. Não mostra mais nada. Só mostra a tela toda branca aqui. Esse Enable Edge to Edge é para você deixar transparente a barra de status. Ele vai remover a barra de status. Então você pode tirar esse código aqui sem nenhum problema. Você pode excluir. Se você executar novamente. Você pode clicar aqui para executar. Você vai ver que agora a barra de status vai voltar. Só para você saber que aquilo ali você pode remover. A barra de status voltou. Esse código aqui. View, Compat, não sei o que lá. Você pode tirar isso daqui. Isso daqui não serve para nada. Pode tirar isso aqui sem nenhum problema. Aí você tira esse fechamento aqui. Beleza. Você vai clicar aqui nos importes. Você tira os importes que não estão sendo utilizados mais. E aí você vai voltar para o padrão anterior. Vai ter lá o OnCreate, o SetContentView. Tudo certinho. Se você executar vai funcionar perfeitamente. Igual as versões anteriores. Isso aqui é a firula que eles colocaram. Nem há necessidade. E está aqui. Só para o pessoal não se perder. As pastas são as mesmas. Você vai ter o Android Manifest. Tudo certinho. Pessoal. Build.grid. Aqui. A mesma coisa. Ah, Marcos. Mudou. As dependências. Está completamente diferente. Fica tranquilo que eu vou fazer uma aula a respeito dessas dependências aqui. Mas eu vou te mostrar rapidamente aqui. E é bem tranquilo de você fazer a instalação. Circle Image View. Circle Image View. Para trabalhar com imagens circulares. Eu vou pegar essa dependência aqui. Do Circle Image View. Está aqui. Dependência. Você pode selecionar normalmente. E jogar aqui no código. Que vai funcionar também. Como a gente está utilizando o padrão KTS. O padrão KTS não pode ser aspas simples. Você vai trocar aspas simples. Por aspas duplas. Todas as dependências você tem que fazer isso. E envolver em parênteses. Você precisa fazer isso. Aí já não dá mais nenhum erro. Você vai sincronizar a biblioteca. Sincronizou. Você já pode utilizar normalmente o Circle Image View dessa forma. Aí se você quiser deixar nesse padrão aqui. Esse aqui é o padrão do Compose Multiplataforma. Então agora eles estão padronizando igual o Compose. É só você clicar aqui em cima. Coloca o mouse aqui em cima. Aí vai aparecer aqui. Replace with new library. Você clica aqui em cima. Replace. Aí ele vai fazer da maneira correta. Ele vai colocar Libs. E vai jogar esse Circle Image View. Aqui dentro de Libs.Version.tunl Eu já vou te mostrar. Você vai vir aqui. Sign new. Você vai sincronizar. Não tem problema ficar vermelho aqui. Você vai sincronizar. Essa dependência do Circle Image View. Ficou no padrão de todas as outras. Que é o novo padrão. E aí você pode fazer isso para todas as bibliotecas. Aí o que ele fez aqui. Você vai acessar esse Libs.Version.tunl Que agora tem nessa nova versão do Iguana. E aqui vai ficar organizado as bibliotecas. Aqui você vai ter todas as bibliotecas que já estão instaladas. E a do Circle Image View. Que a gente instalou. Está aqui. Circle Image View. A versão dela. 3.1.0. E aqui em Libraries. Você vai ter a dependência. Todas as dependências. E aqui em Plugins. É a parte dos plugins. Aqui na parte de bibliotecas. Você vai ter aqui. A dependência do Circle Image View. O nome da dependência. E a versão dela. Que está pegando aqui do Circle Image View. Versão 3.1.0. Aí aqui no Build.Gradle. Ele vai pegar através de Libs. Libs. . Circle Image View. Ele vai pegar exatamente. O nome. Da dependência aqui. Que vai ter toda a configuração do módulo. É assim que você faz. Para todas as dependências. Agora pessoal. A gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou finalizar o processo. Stop. Vou finalizar aqui. E eu vou mostrar. Como é que você faz. A atualização. Para essa nova versão iguana. Você que já tem uma versão do Android. Instalada na sua máquina. Uma versão mais antiga. Seja Red.org. Ou Flamingo. Ou qualquer outra. Eu vou clicar aqui. Close. Project. Vou finalizar aqui. E aí o que você vai fazer? Primeiro. Você precisa. Desinstalar. A versão atual. Que você tem. De maneira bruta. Então você vai acessar. O painel de controle. Vou vir aqui no campo de pesquisa. Você vai digitar. Painel de controle. Desinstalar um programa. Você vai procurar. O seu Android Studio. Vai dar dois cliques. Vai clicar em sim. E aí você vai fazer. A desinstalação bruta. Vai clicar aqui. Em Android User Settings. Vai remover. Todas as configurações. Clicar em Next. E você vai clicar. Em Uninstall. Você vai fazer a desinstalação. Vai fazer a desinstalação. De maneira bruta. Porém. Vai ficar. Um monte de pastas. Subpastas. E arquivos. E caches do Android Studio. Na sua máquina. Então vai ficar um monte de lixo. Da versão anterior. Na sua máquina. E você precisa remover. Todo esse lixo. Para poder fazer a instalação limpa. De uma nova versão. Porque senão. Se você instalar uma versão limpa. Em cima dos arquivos. Que ficaram na máquina. Ele vai se corromper. Isso costuma acontecer muito. Então a gente precisa remover esses arquivos. Primeiro passo é. Ativar as pastas ocultas. Do sistema operacional. Porque tem pastas ocultas. Do Android Studio. Que a gente precisa acessar. No nosso sistema. Então você vai vir no campo de pesquisa. Vai digitar pastas. Você vai vir aqui. Opções. Do explorador de arquivos. Modo de exibição. Pastas e arquivos ocultos. Vai estar. Não mostrar arquivos. Pastas ou unidades ocultas. Você vai clicar em. Mostrar arquivos. Pastas e unidades ocultas. Aplicar. Ok. Liberei as pastas ocultas. Vai acessar o explorador de arquivos. Vai acessar este computador. Descolocar o C. Vai vir aqui em arquivos de programas. E aí o que você vai fazer. Você vai excluir. Essa pasta Android. Excluiu essa pasta Android. Você vai voltar. Depois você vai vir aqui. Aqui em usuários. Vai acessar o usuário do seu computador. No meu caso aqui é Marcos. Você vai apagar essa pasta aqui. Ponto Android. Aqui são arquivos do emulador do Android. Você vai apagar essa pasta. Você vai apagar a pasta ponto Gradle. Referente a versão atual do Android Studio. Você precisa apagar o Gradle antigo. Para ele instalar o novo Gradle. Você vai apagar a pasta ponto Gradle. A pasta Android Studio Projects. É onde fica todos os seus projetos. Essa pasta você não precisa apagar. Beleza? Se você não quiser apagar. Não tem interferência nenhuma. Descendo um pouco mais aqui. Você vai ter alguns arquivos. Que você precisa apagar. Se você tiver esse arquivo aqui. Emulator Console. Alt Token. Você vai excluir esse arquivo aqui do emulador. Depois você vai acessar a pasta oculta. App Data. Você vai acessar a pasta local. E aí você vai apagar essa pasta Android. Essa pasta Android é onde fica o SDK do Android. Então é uma pasta bem grande. Você vai apagar essa pasta Android. Depois você vai apagar a pasta Android Open Source Projects. Você vai apagar também. Descendo um pouco mais aqui. Você vai ter uma pasta chamada de Google. Você vai acessar aqui. E aí vai ter uma pasta referente. A versão atual do Android Studio. Que está instalada na sua máquina. Você vai excluir essa versão do Android Studio. Se tiver mais de uma pasta aqui. Você vai excluir todas. Você vai descer um pouco mais aqui. Você vai apagar essa pasta Kotlin. Se tiver essa pasta para você. E você vai apagar essa pasta aqui. Main.kts.compiled.cache. Você vai voltar. Você vai acessar a pasta Rummy. E aqui na pasta Rummy. Você vai vir aqui em Google. E você vai apagar novamente a pasta referente ao Android Studio. Que está instalada na sua máquina. Você vai apagar. Beleza? Feito isso. Você apagou todas as pastas e arquivos do Android Studio. Que ficaram na sua máquina. Porém ainda tem mais um detalhe. Ainda vai ter mais alguns lixos eletrônicos. Referentes ao Android Studio. Que você precisa apagar. Você vai apertar o símbolo do Windows. Windows Windows R. Segura aí o Windows. O Windows R. Vai aparecer aqui o campo de executar. E você vai digitar esse comando aqui. Porcentagem. Temp. Porcentagem. Porcentagem. Temp. Porcentagem. Você vai pressionar o Enter. E aí vai aparecer uma série de pastas, arquivos, caches. Tanto do seu sistema operacional. Quanto do Android Studio. No meu caso aqui não vai aparecer muita coisa. Porque eu acabei de instalar o Android Studio. No seu caso vai ter muita coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl A. O Ctrl A. Clicar com o botão direito. E você vai vir aqui e deletar. Vai fazer isso para todos os itens atuais. Ignorar. E aí ele vai apagar todos os caches do Android Studio. O que sobrar é porque não dá para pagar agora. Finalizou. Agora sim você fez a desinstalação completa do Android Studio. Agora você vai voltar para o começo desse vídeo. E vai fazer a instalação limpa. Conforme eu mostrei nesse vídeo. E para finalizar. Eu quero passar algumas dicas extras. Caso você tenha feito toda a instalação. Configuração. Todos os passos que eu mostrei para você. Que eu acredito que não vai falhar. Se você seguiu a risco que eu falei. Eu tenho certeza que mais de 90% dos casos. Vai funcionar sem nenhum problema. Mas caso você tenha algum problema bizarro. Aí no seu Android Studio. Ou o emulador do Android não funcionou. Primeira coisa é. Se você tem computador. Se você tem hardware. Tranquilo. O problema está no software. Está na configuração. Ou alguma coisa que está impedindo. O seu Android Studio. Ou o emulador de funcionar. Vamos ver alguns possíveis problemas. Sempre mantenha. O seu sistema operacional atualizado. Se você estiver utilizando um sistema obsoleto. Como por exemplo. Windows 7. Windows 8. Não vai funcionar. Vai dar muitos problemas no seu Android Studio. Recomendo. Que você utilize o Windows 10. No mínimo. Ou o Windows 11. Sempre atualizado. Sempre atualize o seu sistema operacional. Por que? A Microsoft lança atualizações. De segurança. E correção de bugs. Se o seu computador estiver desatualizado. Muitas coisas podem não funcionar direito. No Android Studio. Então você pode vir aqui. Em configurações. Windows Update. E sempre verifique se há atualizações no seu sistema. Se tiver atualizações. Faça a atualização. Beleza? Outra coisa que pode causar problemas no Android Studio. Ou no emulador. É se o seu computador estiver faltando drivers. Drivers importantes. Como driver de vídeo. Placa de vídeo. Drivers de som. Ou plugins importantes. Se você não sabe quais drivers estão faltando. Ou quais drivers estão dando conflito. Eu recomendo que você baixe esse programa aqui. Que é o Driver Buster. Driver Buster 11. É um programa legítimo. Gratuito. Que você pode encontrar na internet. Eu utilizo ele há mais de 10 anos. E basicamente ele é um programa bem simples. Que quando você instalar ele na sua máquina. Você pode clicar aqui em verificar. Ele vai fazer uma varredura no seu computador. E ele vai verificar quais drivers você precisa instalar ou atualizar. No meu caso eu já fiz a instalação de todos. E eu acabei de verificar aqui. Já tem atualização aqui. Para drivers de som, de vídeo. Para controladores USB. E aí você pode atualizar para esse programa. Ele já vai procurar para você de forma automática. Ou você pode instalar os drivers da sua máquina de maneira manual. Drivers de vídeo, de som. Aí fica a seu critério. Esse é um programa que eu utilizo. Driver Buster 11. Qualquer versão já é mais que o suficiente. Essa aqui é a versão gratuita. Já é mais que o suficiente para você. Tem a versão Pro. Mas não há necessidade. Então mantenha todos os seus drivers atualizados. Outro problema que pode acontecer no seu Android Studio. E esse é um problema que acontece mais no emulador do Android. É o seu antivírus. Se você estiver executando os aplicativos no emulador do Android. E o emulador do Android está fechando. Ou dando algum erro esquisito. Verifique o seu antivírus. O antivírus que você está utilizando na sua máquina. Tem antivírus que bloqueia arquivos do emulador do Android. Arquivos importantes do Android Studio. Porque ele acha que o emulador do Android. Esses arquivos são vírus. Ele identifica como vírus. E aí acaba fechando os processos do emulador. Isso já aconteceu bastante comigo. E isso daí é bem comum. Então dependendo do antivírus. Ele acaba bloqueando os arquivos. Um dos antivírus que costuma dar esse problema. É o Avast e o AVG antivírus. Pelo menos nos anos que eu utilizava ele. Ele costumava bloquear. Não sei como é que ele está hoje. Toma cuidado aí com a questão do antivírus. Se você estiver tendo algum problema. Faz o teste. Desativa o seu antivírus. E tente executar o seu emulador. Se o emulador funcionar. É o antivírus que está bloqueando. Talvez seja interessante você tirar esse antivírus. Ou colocar outro que não bloqueia os arquivos. Então o antivírus pode dar problema. Outro problema é no seu HD. Se você estiver com um HD com problema. O Android Studio costuma dar muito problema. Bugs visuais. Ele começa a dar problema de layout. Então uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Você vai lá no disco local C. No caso aqui o meu HD está no disco local D. Clica com o botão direito no seu HD. Vem em propriedades. Vem aqui em ferramentas. Otimizar. Clica aqui em otimizar. Faça uma desfragmentação de disco. Eu tenho o SSD. E eu tenho o HD. Então o HD você vai fazer uma desfragmentação. Muitas pessoas resolveram problemas bizarros no Android Studio. Só desfragmentando o HD. SSD você não desfragmenta. Só HD. Se você seguiu todas essas dicas e recomendações. E ainda está tendo problema com o Android Studio. Ou com o emulador. Mesmo você tendo configuração de hardware. Pode ser que a sua máquina esteja com algum vírus. O seu sistema está com algum problema. Então talvez seja interessante você formatar a sua máquina. E fazer o processo do zero. Provavelmente vai resolver. Se mesmo formatando não funcionar. Aí de fato o erro está em você. Você está errando aí no tutorial. Você está fazendo alguma coisa de errada. Ou você não tem configuração adequada para rodar o Android Studio. E o emulador. Então você precisa se atentar a tudo isso. Pessoal é isso. Esse vídeo foi muito longo. Mas eu trouxe aqui a instalação e configuração. Passei vários macetes. Várias dicas. Para essa versão iguana. Muita gente está com dificuldade de fazer a configuração. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Toda semana eu trago dicas, atualizações, tutoriais novos. Para você não perder os meus conteúdos. Se inscreve. E não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android, desde o zero ao mais avançado. Eu tenho treinamentos que vão te ajudar a chegar nesse nível profissional. Links na descrição. E se você quiser saber o que realmente você precisa aprender para se tornar um profissional no desenvolvimento de aplicativos Android. Eu fiz um vídeo sensacional que é um roadmap Android. Eu mostro para você, desde o passo zero até o último passo, o que você precisa aprender. Clica nesse vídeo aqui, ou nesse vídeo aqui, que eu te vejo em alguns segundos. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.